Em 1974, o Raul, nada mais, nada menos do que lança Guita, né, cara? Que também é outro petardo, cara. Vamos falar de Guita. Esse é o disco mais vendido da carreira do Raul, né? O disco mais exitoso. Segundo o Raul, foi o que fez ele voltar dos Estados Unidos, né? Ele foi convidado a se retirar do Brasil, aquela coisa toda. Mas quando o Guita explodiu, volta que você virou um patrimônio nacional. E aqui é realmente um disco, assim, que tem tudo do Raul Seixas aqui, né? Abre com super-heróis, com o Raul e o Paulo questionando certos ícones do Brasil, né? Fittipaldi, Pelé... Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco... um deboche. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar a minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção. Nossa, nossa. E muitas vezes cirúrgico na letra também. Cirúrgico. Opa, cirúrgico. Bati aqui, peraí. Isso era legal pra cacete, Nilo. Deixa eu voltar. É muito legal, cara. É incrível esse disco, assim... Ele faz... O Raul, essa fase dele na Philips é considerado por todo mundo o grande auge do Raul Seixas. Os quatro discos que ele grava na Philips, né? E o Gita é o ápice desses discos, dessa fase dele da Philips. É o disco que foi mais bem, digamos, digerido, assim, né? Que tem maior número de hits. Você vai ter... Bem, a gente vai passear aqui pelo repertório, né, cara? Mas, assim, é um repertório realmente sensacional. Super-heróis, essa marcha rock, né? Medo da chuva, que aí ele faz quase uma música regional, um rock rural. Mas um rock rural versando sobre a impossibilidade da fidelidade, né? Ou do casamento, assim... Usando a chuva como metáfora. É, e com elegância, né? Não posso aceitar tanta gente aceitando a mentira. Não posso entender tanta gente aceitando a mentira. Que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. É, o que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo, né? Porque hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz, que anda amado uma vez. Então eu não posso ficar só do seu lado, querido. Raul Seixas se casou cinco vezes. Mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa deselegante ou canalha. Claro que não. É, não é aquela música galhofeira com esse tipo de coisa, né? É muito pelo contrário. Ela tem uma profundidade sobre a instituição casamento ali. Isso. Ou como era feito na época, né? Então ela vai versar sobre isso. Mais uma vez, ele questionando esses pilares sociais, né? E em As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, que é uma letra e música dele, que é um repente, aí a gente tem que falar disso, né? Porque essa letra é qualquer coisa. Assim, isso aí é inacreditável. Ele com aqueles, uns petardos filosóficos, umas declarações na linguagem mais nordestina e popular possível, né? Buliram muito com o planeta. O planeta como um cachorro, eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas num saculejo. Assim, o monstro ciste e arretado, não é o sistema. E tá doido pra transar comigo. Sempre que você dorme de touca, ele fatura em cima do inimigo. É maravilhoso. É maravilhoso. É sensacional. E depois ele vai falar dele, né? Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. A única linha que eu conheço é a linha de empinar uma bandeira. Enfim. Maravilhoso. Cara, é realmente sensacional As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Água Viva é outra música delicada. Assim, linda. Aí já quase um barroco pop ali, tardio. Gostei dessa definição. Um barroco pop ali, tardio. Gostei dessa definição. Parece revista bis dos anos 80, né, cara? A gente tava lendo aqui esse cara, lacriando. Mas enfim, a gente tenta definir, né? Pra tentar organizar a mente, né? É claro, claro. Não, mas eu gostei. Gostei de verdade. E vem um moleque maravilhoso. Um jazz. Um swing jazz, né? Assim, que é também uma música cheia de declarações nele, né? Eu nunca cometo pequenos erros enquanto eu posso causar terremotos, né? Sou carta marcada em jogo roubado, a morte... Ou seja, cheia de... Ou seja, eu sou o moleque maravilhoso. Eu sou o coringa do baralho. Eu sou aquele cara que vai incomodar. E depois, Sessão das Dez. O Boleirão, que dava o nome do disco lá da Sociedade da Graalda e Cavenista, mas lá era cantada pelo Edi. E aqui ele grava. E eu lembro que eu tinha um professor, na curso de jornalismo, que ele amava essa canção, Sessão das Dez. Ele falou, cara, se conseguir colocar esse deboche na letra, cantando como uma coisa séria, curtiu com o meu corpo por mais de dez anos. E depois de tal engano... Foi tamanho... Foi tamanho desengano, né? Você quem me deixou... Como que é isso? One more time. Ele solta o inglês no meio e canta chorando. E assim... É isso, né, cara? Ele tem esse lado. É uma música com completo tom de deboche, mas que ele interpreta de forma muito séria, né? E isso que é muito legal, assim, né? Que é uma coisa bem debochada, mas ele... Ele veste aquele papel ali do... Sei lá, do cafajeste e tudo e manda num boleirão de forma muito séria, assim, convincente, né? Te ofereci pipoca... Você me ofereceu pipoca, eu aceitei logo em troca, eu contigo me casei. E é muito engraçado que ele... O Bolero... Hoje, a gente olha pro Bolero como uma coisa realmente muito antiga, né? Pré-Bossa Nova. Mas nessa época, o Bolero tava ali ontem. Sim, sim. 74, a distância histórica pro Bolero não existia. O Bolero tava ali. Né? Era um deboche na cara do Bolero, né? É. E ele adorava o Bolero, diga-se de passagem. Alcesto gostava muito de Bolero, sempre falou isso. O lado B... O lado B começa com sociedade alternativa, um hino, né? Ali com toda essa influência mesmo do Aleister Crowley, da ordem de Teleman, né? Os telemitas lá do Aleister Crowley. Ou seja, ali tem várias frases do Crowley, como faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, todo homem, toda mulher é uma estrela, né? Essa questão da liberdade. E aí ele vem com... O Trem da Sete, que também é outra música regional também do Raul Seixas, mas com uma letra, e a letra dele, né? O Trem da Sete, uma letra mística, né? Assim, em que ele imagina o romance astral, ou seja, é toda uma letra esotérica, de fato. É, esotérica. E bonita, assim, que conseguiu se comunicar com o povo, porque é aquilo, cara. O refrão, é um refrão de música caipira, com um acordeão e todo. Quem vai chorar? Quem vai partir? Quem vai ficar? Não, quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando. É lógico que é um trem esotérico, mas, cara, você comunica com o povo. O último da estação. É. O último do sertão, imagina, cara. É o último do sertão. E a gente estava conversando isso, em off, né? Dessa coisa esotérica que ficou muito forte nos anos 70 dele na carreira. E aqui nesse disco, eu acho que é o... Quando ele mais mostra isso, né? Você estava falando de Sociedade Alternativa, que eu acho super emblemática na carreira dele, né? Que fala bastante disso. O trem das sete segue a mesma pegada, por mais que muitas pessoas não percebam isso, né? É. Eu só acho que o Gita, assim, nós vamos falar do próximo disco depois, o Noveon. O Gita, ele está nessa influência esotérica mais ensolarada. Se a gente fosse pegar assim como no Pink Floyd, esse aqui é o Bright Side of the Moon. Esse aqui é o lado claro da lua. O Noveon talvez seja o Dark Side of the Moon. Mais obscuro. Mais obscuro, é. Aqui, a viagem está melhor, digamos assim. Está mais positiva, né? Está mais positiva. O trem das sete é mais positivo. O S.O.S., que é a canção seguinte, é uma das minhas canções favoritas do Raul Seixas, esse country rock do Raul. Aliás, country rock que, em 74, era algo que estava começando. Não era ainda um hit. Tinha já credence, mas o country rock, como vai mais se estabelecer na Califórnia, ele é um pouco tardio, ele é um pouco depois. E ali ele está pegando essa influência ali. Opa, é minha. Dá aqui. Sim, sim. Eu também vou fazer. Vai rolar isso ainda? Lindor on Stadia já está rolando. Eu vou fazer também. Eu vou fazer um country rock aqui. E o S.O.S. É sensacional, porque é uma letra dele também, que ali, mais uma vez, Raul vai meter dedo na burguesia. Aquela coisa de que hoje é domingo, Missa e praia, céu de anil. Faz essa questão de rimar Brasil com anil, que é um clichê da canção brasileira, que é Bandeiras na Avenida Zil, que ele nem fala Brasil. Mas lá por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem. Só que ele vai chamar aquelas pessoas como formigas que trafegam sem porquê. E das janelas desses quartos de pensão, eu como vetor, tranquilo, eu tento uma transmutação. E aí ele implora pra um sujeito num disco voador levar ele embora. Ou seu moço do disco voador me leve com você pra onde você for. Maravilhoso. Eu não quero ficar aqui. É, não me deixa aqui enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. E depois ele vai questionar muito da religião organizada. Andei rezando para tótens e Jesus. Jamais olhei pro céu. Meu disco voador tá além. Já fui macaco. Mas aí ele tem uma frase que é sensacional. Que essas, das mensagens que nos chegam sem parar ninguém pode notar. Estão muito ocupados pra pensar. O Raul vai falar isso em SOS e vai falar isso numa canção que tá no Sociedade da Agraordem Cavernista que é um samba que ele fala Rio de Janeiro você não me dá tempo de pensar com tantas cores sobre esse sol. Mas pra que pensar se eu tenho o que eu quero? Eu tenho a nego meu bolero a TV e o futebol. Então ele sempre é isso. Cara, gente vamos pensar vamos sair da casinha vamos pensar diferente do que estão querendo pra você. Isso era isso tá na obra dele inteira. Não tem um disco do Raul Seixas que ele não vai fazer uma exortação pra pessoa pensar com as próprias com a própria cabeça. Tipo assim né ele vai fazer isso o tempo todo. Prelúdio que é uma música atribuída ao Raul Seixas mas isso é polêmico né o sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha junto é realidade como o Flávio tá falando a frase do Lennon tem gente que já atribuiu essa frase a outras pessoas enfim mas aqui o Raul assina como ele o que era bem comum na música dessa época. Loteria da Babilônia que é a penúltima música do disco é incrível talvez seja o único rock enquanto gênero desse disco sim é que grita ao mundo que você está certo você aprendeu tudo quanto estava é isso saia vamos lá é a loteria da Babilônia você não tem mais nada o que fazer a não ser verdades e verdades pra lhe dizer a declarar tudo que tinha que ser chorado já foi chorado você e aí cheio de referência bíblica etc muito interessante e aí ele termina com Gita que aí letra dele do Paulo do Paulo ele merece épico no final do disco a gravação é interessantíssima que ele quer orquestra ele quer coro ele quer gongo ele quer não sei o que ele quer um som que pareça o som ali dos Himalaias e aí quando ele está o Mazola grande Mazola está produzindo esse disco aqui produtor do disco Mazola que vai acompanhar boa parte da carreira do Raul arranja de quadros produziu o anterior também né o Mazola produziu o anterior tem direção artística do Menescal mas a produção é do Mazola a som é do Mazola aqui é o grande parte do disco ou é o Mamão do Asimuth na bateria ou é o Paulinho Batera do Som Nosso de Cada Dia olha a galera que tocava com o Rão Seixas só músico meia boca e o Paulo César o Paulo César Barros no baixo era algo que ele raramente abriu mão na vida e o Miguel Cidras fazendo os arranjos de orquestra e aí diz que quando ele gravou tudo aquilo o Mazola olhou pra ele e falou Raul isso aqui vai ficar uma bagunça cara porque tem isso tem aquilo poucos canais e ele virou pro Mazola e falou Mazoleira agora é hora de você mostrar que você é bom mesmo nisso adorei a imitação muito bom o Caetano que fala que o Raul as vezes que ele teve com o Raul o Raul em geral falava inglês mas quando falava em português fazia questão de fazer o sotaque mais baiano possível famoso rodando não rodando na faixa ficou registrado ele falou rodando rodando não rodando aqui tem o Luizão também no baixo depois vai tocar com a Elis Regina um naipe de metais fantástico uma música baseada na Bhagavad Gita o grande clássico da literatura védica da Índia antiga em que o Raul pega parte do capítulo 10 e 11 da Bhagavad Gita que seriam os versos em que Krishna ali a grande divindade se colocando como a essência por trás das coisas versos que para quem estuda a Bhagavad Gita como eu são chamados de versos de identidade que ali ele vai se colocar e aí o Raul vai adaptar isso dentro da sua canção trazendo então imagina uma coisa multireligiosa inclusive trazendo a Bhagavad Gita e assim veja bem a Bhagavad Gita ainda não era um livro popular no Brasil ou conhecido você mal tinha Hare Krishnas no Brasil em 1974 então Raul Seixas está bem bem vanguardista nisso trazendo Gita e foi inclusive um texto do Raul Seixas sobre a Gita que me levou também para esse outro lado que eu tenho também que eu estudo ciências da religião fiz mestrado nisso estou fazendo doutorado mas começou com o Raul Seixas lá na adolescência que legal que legal quero um lance não sei se dá para chamar de misticismo ou não mas é uma pegada que o Harrison adquiriu também o Harrison foi a fundo se envolveu na prática também fez disso de fato uma uma pertença religiosa para sempre o Raul ele tinha essa curiosidade ele fala no baú do Raul que ele leu a Bhagavad Gita três vezes a primeira vez por sugestão do professor de filosofia e só naquele momento próximo dessa canção ele tinha entendido de fato o sentido da Bhagavad Gita que ela queria que fosse o ser humano brilhando aí ele faz uma conexão talvez até improvável entre Alastair Cronley e a filosofia da Bhagavad Gita e faz isso até muito bem diga-se de passagem cria essa ponte muito bem e aí ele fecha esse disco com Gita que é realmente uma canção épica um marco da música brasileira daquelas canções que até hoje são emblemáticas estão aí nas rodas de violão para todo lado para você o Gita é o álbum mais importante dele? como álbum sim eu acho que o Gita seria o disco que tem o Gita é o disco da maior quantidade de hits é como se fosse o Led Zeppelin 4 do Hal Seixas o Paranóia do Black Sabbath do Hal Seixas é o disco dos hits e ele vendeu tanto quanto o anterior o Krieger Rabandolo ele foi sucesso também acho que os três primeiros álbuns foram o top o terceiro cai um pouco que ele recupera no quatro o Gita vende um pouco mais que o Krieger Rab acho que cerca de 600 e poucas mil cópias o que na época era muito assim assustador isso era praticamente Roberto vendia isso Roberto até 70 Roberto vendia isso é o Roberto se não me engano ele atingiu um milhão de vendas em 77 é por aí se não me engano e o Roberto era o cantor mais popular né ninguém vendia Mike Roberto assim o disco dos secos e molhados por exemplo em 74 quando vai vender mais de um milhão de cópias a estimativa da época é que ele vendeu mais cópias do que a quantidade de toca discos que tinha no Brasil pra gente ter dimensão também de como o nosso mercado era pequeno um país enorme mas o mercado ainda pequeno com uma produção gigante até pro tamanho do nosso mercado mas não era aquela enfim você pega os americanos claro claro não existia ainda uma indústria pesada né de disco de gravadoras ainda no Brasil as gravadoras estavam se organizando ainda né mas comprando muitos insumos ainda de fora pra fazer vinil tanto que essa história famosa no disco do Secos e Molhados de 74 contemporâneo ao Gita que o disco vendeu tanto que eles não tinham mais matéria-prima pra prensar o vinil que começaram a derreter discos já prensados pra poder prensar mais porque o disco vendia muito você vê como a gente não tinha insumos a gente tem que agradecer alguns camaradas que abriram parques industriais pra fazer disco no Brasil como por exemplo o parque da Tape Car no Rio de Janeiro e tal ali foram marcos mas o Brasil demorou de fato a fazer isso a produzir nesse nível de escala mas é um disco que vendeu numa quantidade absurda de fato pode crer o Marcos tá perguntando isso eu não sei o Sociedade Alternativa o título não era Sociedade Alternativa de John Yoko não tenho essa informação o título da música nunca li sobre isso também não